Olá, é um prazer ter a sua companhia. Está começando agora mais uma edição do AgroRecord. É agora que eu mostro para você tudo o que está acontecendo no campo. E Goiás é um dos maiores produtores de girassóis do país. A planta se adaptou bem ao nosso clima seco e os produtores estão investindo cada vez mais no cultivo. Quem mostra para nós é o Douglas Branquinho. O girassol é plantado uma vez por ano, sempre na safrinha. Uma alternativa a outras culturas mais tradicionais. O cultivo tem crescido bastante em Goiás. Produtores da região da Estrada de Ferro, nos municípios de Anápolis, Leopoldo de Bulhões, Gameleira de Goiás, Silvânia, Vianópolis e Horizona conseguiram bons lucros de 2017 para cá. Por isso, o plantio em 2019 é 20 vezes maior que no primeiro ano. E o melhor, já está tudo contratado. Em 2017 a gente já teve um crescimento bem expressivo, né? A gente saiu de 300 hectares para 2.300, né? E a perspectiva da gente agora para 2019, né? Três anos após a primeira área comercial, já é de 7.200 hectares já de lavoura plantada, né? Então é... e a gente vem conseguindo... Além da área crescer, a gente está conseguindo também médias crescentes a todo ano, né? A média de colheita na região é de 34 sacas por hectare plantado. Quase que toda a safra é destinada à produção de óleo vegetal. Usado basicamente para alimentação humana, né? O farelo que é utilizado também para alimentação animal, principalmente aves e gado leiteiro. O girassol é uma planta que se adapta bem ao clima de Goiás. Possui baixo custo de produção. O ciclo é rápido e de fácil manejo. A data ideal para o plantio é depois do cultivo do milho e do sorgo. Aqui o girassol é plantado entre 1º e 15 de março. Dali 45, 50 dias, eles florescem. A colheita é depois. O girassol é colhido seco, lá pelos 110 dias, início de julho. O girassol é uma cultura que não necessita de muita água, né? Muita chuva e tal. Por isso que ele é plantado mais tarde um pouco. Bem depois do milho e tal. Como se diz, muita chuva acaba atrapalhando aí, né? Questão de doença e tudo mais. Pragas e doenças podem ser bem controladas. As principais doenças são a alternária e o mofo branco, né? Mas como é mais plantado mais tarde e tal, o mofo branco não vem atando também, por causa do acompanhamento TEC que tem e tudo, para não chegar a esse ponto, né? E as principais pragas são cerveja e lagarta, mas é de fácil controle isso. Olha só como vem preparada a semente do girassol para o plantio. Essa já vem toda grafitada. É uma semente leve. E como toda cultura tem a sua técnica, as suas especificidades para o plantio. Quais são essas técnicas no plantio do girassol? O girassol é uma cultura bem cheia de detalhes, né? Um dos grandes detalhes aí no plantio é, primeiramente, você ter o conjunto de peneira, né? O disco e o anel correto para que tenha uma boa distribuição, né? A segunda parte é fazer uma regulagem muito bem feita da máquina, com pressão da máquina, com aferição de quantidade de semente, já que é uma cultura que exige muito da máquina para a questão de distribuição. Um dos grandes detalhes no plantio é a velocidade de plantio, que tem que ser bem devagar e bem cuidadosa para não ter falhas ou plantas dupladas. Nossos produtores rurais sabem que quanto maior a diversidade das lavouras, né? Mais opções tem para ganhar dinheiro. E falando em dinheiro, é hora da gente olhar aqui, ó. A nossa cotação para essa semana, a soja sendo comercializada a preço médio, a faca de 60 quilos, em Formosa, a R$ 66,00, em Jatai, a R$ 68,00. A variação é positiva em 0,73%. Hora de atualizar também o preço do algodão, preço médio da Arroba à Vista, em Chapadão do Céu, sendo comercializada a R$ 95,00, em Cristalina, a R$ 96,00. Aqui a variação é negativa em 0,27%. E agora é hora do quadro Senar Goiás, do campo à cidade. Gente, o Senar Goiás não mede esforços para que o produtor rural tenha cada vez mais acesso à tecnologia e, com isso, aumente a produção e a renda. Por isso, está participando da Spopec, uma feira voltada para as novidades nessa área. Quem está conosco hoje é o Dirceu Borges, ele é superintendente do Senar Goiás. A gente agradece a sua presença e pede para explicar para a gente como é que é a Spopec. A Spopec é uma feira de tecnologia voltada para a pecuária. Quando a gente fala pecuária, a gente engloba a pecuária de corte, a avicultura, a suinocultura e a ovinocaprinocultura. Então, nós levamos o que tem mais moderno, de mais tecnológico, mais inovação no mercado para lá, através das palestras, através de estandes. Então, a gente tenta levar para esse produtor rural o que tem de mais moderno, de inovação, de tecnologia no mercado para que ele possa se abastecer, se munir de informação e estar levando para a sua propriedade rural. E como é que vai ser essa participação do Senar Goiás na Spopec? O Senar Goiás levará diversas demonstrações, cursos, palestras, palestrantes de renome nacional e internacional para estar levando esse conhecimento, essa transferência de tecnologia para os que estarão presentes lá participando dessas palestras. Além disso, teremos vitrine da carne, demonstrando os cortes nobres, eventos beneficentes, leilão beneficente no sábado, evento de ecoterapia também. Então, vai ser uma feira bem completa com estandes de maquinário, de tecnologia, na área de nutrição, comercialização, reprodução. Então, tudo isso vai estar bem completo. E quando é que vai acontecer? Quando e onde? Acontece de 21 a 23 de março, no município de Porangatu, no Parque de Exposição do Sindicato Rural de Porangatu. A feira que tem a parceria com o SEBRAE, a FAEG e o Senar, eles são os co-realizadores. E a parceria municipal do Sindicato Rural de Porangatu e os parceiros locais que apoiam a feira. Então, a feira é de 21 a 23, entrada gratuita, não tem custo nenhum para aqueles que forem participar. E terão muitas novidades nesses três dias de feira que acontecem no município de Porangatu. A Expopec traz uma chance grande para os produtores, inclusive, de fazerem negócio lá, né, Edilson? Exatamente. A área de negócio é muito grande. Todos os anos a gente aumenta esse número de negócios que gira durante a feira. Nós temos lá os expositores de maquinário, de empresas de nutrição, reprodução animal, que fazem diversas comercializações para aqueles produtores que participarão no decorrer da feira. Diz-se, eu tenho que fazer alguma inscrição em algum lugar? Onde é que tem mais informações? Para os interessados ver a programação de palestras, das oficinas, das demonstrações, basta acessar o site do sistema FAEG Senar, onde vai estar lá a Senar, vai estar lá a Expopec, basta acessar, tem toda a programação do evento durante esses três dias. Muito obrigada, Edilson. Sempre bem-vindo aqui, viu? Eu que agradeço e coloco à disposição. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. No próximo bloco, pesquisadores da UFG desenvolvem aditivo alimentar para ajudar na flora intestinal dos ruminantes. O animal que tem uma flora intestinal equilibrada ganha peso mais rápido e o abate é mais precoce. É já, já! Já estamos de volta com o AgroRecord. Eu quero mostrar para você agora que pesquisadores da UFG, em parceria com uma empresa de nutrição animal, desenvolvem aditivo alimentar para ajudar na engorda de ruminantes. O produto vai ajudar na saúde intestinal dos bovinos. A pesquisa é feita em parceria com uma empresa especializada em nutrição animal. A gente começou a definir algumas linhas de pesquisa que nós necessitávamos para solucionar os problemas a campo. Então, diante desses problemáticos que a gente está encontrando no dia a dia do nosso trabalho, a gente vem junto à universidade direcionar algumas pesquisas para que a gente consiga solucionar mais rapidamente os problemas. O mercado de gado de corte cresce cada vez mais. E a evolução pode ser aprimorada com o confinamento, que é feito justamente para atender a grande demanda. Aqui a pesquisa está sendo realizada há pouco mais de um ano e vem de encontro ao interesse do produtor, que é ter um custo mais baixo quando se fala em nutrição animal, um tempo de engorda mais rápido e o tempo de abate também mais curto. Você hoje ter problemas de requeima, problemas de diarreia em bezerros, que não é gerada por problemas infecciosos, sim problemas metabólicos, em que há um gasto de medicamento, uma perda de produtividade, uma demanda de pessoal muito grande e num prazo de seis meses você ter isso equacionado dentro do seu sistema de produção, isso é um alento para quem está na atividade, com custos execuíveis, com eficiência na atividade, formas de atender essa demanda. Então isso é gratificante. A pesquisa é feita tanto em laboratório quanto em animais. Essa máquina simula o aparelho digestivo para que os pesquisadores possam entender como o organismo e a flora intestinal do bovino respondem em relação a determinados componentes. A gente olha o aspecto geral, toda saúde animal, a gente verifica se esse animal está tendo todos os efeitos colaterais que pode vir a ter uma alimentação com um tipo de produto desse. A ideia é desenvolver um produto que possa engordar o animal de forma mais saudável. Um alimento de baixo custo e de alto rendimento, né? Então ela quer que aquele animal, que tudo que ele coma seja absorvido por ele e isso gere ganhos, né? Então o desafio hoje da nutrição animal é que a gente tenha alimentos com alta eficiência que gere altos ganhos para o produtor. A pesquisa tem fornecido dados muito positivos e se tudo der certo, em cerca de um ano, o produto estará disponível para venda no mercado. O resultado dessa experiência será divulgado nos próximos meses, mas é vista de forma muito positiva. Aqui nós temos alunos de pós-doutorado, alunos de doutorado, de programa de pesquisa, de pós-graduação consolidados. Tem alunos de iniciação científica, alunos de graduação. Então toda a estrutura da universidade está ativada. Vários grupos de pesquisa em vários institutos da universidade interagindo agora com o Metabarcode, outro grupo que entra para identificar micro-organismo, quer dizer, uma área da ecologia que começa a migrar para esse tipo de estudo, envolvendo vários grupos de pesquisa. Então isso vai motivando. A iniciativa privada consegue captar recursos e financiar essa atividade e ela aguarda, baseado nesses critérios técnicos, que essa é a condição para ela conseguir ir com essa molécula ao mercado, essas informações para partir para o sistema de produção. Esse tipo de pesquisa traz boas expectativas para empresas voltadas para a nutrição animal, para instituições como a UFG e especialmente para o pecuarista. Nossa empresa está estimando que a gente consiga ter uma resposta até o final do ano, uma resposta positiva ao produto. Mas isso, conforme fala, pesquisa biológica não é matemática. A gente não consegue estabelecer um cálculo exato. Então a gente espera, o nosso anseio da empresa é que o quanto antes a gente consiga fornecê-la ao mercado. O que o produtor pode esperar? Qual é a expectativa que ele pode ter? O produtor pode acreditar que a gente está desenvolvendo um estudo bem sério, com o intuito de que ele venha colaborar com o desempenho da sua atividade. Então o nosso objetivo principal é atender essa comunidade, que a gente precisa ter esses produtos confiáveis e que realmente venha desenvolver a sua cadeia produtiva com ganhos realmente compensatórios. Olha só, tem mais espaço no mercado de trabalho. Quem tem mais qualificação? Na hora da gente ver aqui a nossa agenda de cursos para essa semana, lá em Silvânia tem curso no Senar, processamento de mandioca. Do dia 12 até o dia 15 as inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Silvânia. Para essa semana também tem curso no Senar de Trindade, bordado de fita. Do dia 12 até o dia 15 também as inscrições estão abertas. E se você quer mais informações é só procurar o Sindicato Rural lá de Trindade. O que mais que a gente tem essa semana? Curso no Senar de Caldas Novas, móveis de bambu, do dia 12 também até o dia 15. As inscrições estão abertas. Tem mais informações lá no Sindicato Rural de Caldas Novas. E outros cursos você vai encontrar lá no sistemafaeg.com.br. Marque aí na sua agenda desta semana também leilão solidário do Hospital de Câncer de Goiás, em Crixás, no dia 16. Vai ser lá no Tater Saldo Sindicato Rural de Crixás. Tem mais informações para você no site www.hcancergoias.com.br. Ajudar é muito importante, né? E a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento entregou tratores, caminhões e equipamentos às cidades que foram contempladas através do contrato de patrulha mecanizada. Foram entregues quase 150 máquinas e equipamentos novos. Entre os equipamentos entregues estão caminhões basculantes, caminhões pipa, tratores agrícolas e motoniveladoras. Para receber as máquinas, representantes dos municípios tiveram que passar por um curso de capacitação e manutenção dos equipamentos. Serão ao total 545 equipamentos dentro de um projeto da patrulha mecanizada juntamente com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde de fato a entrega iniciada hoje temos a expectativa de que muito em breve todos os equipamentos sejam entregues e consequentemente as prefeituras beneficiadas. A maior parte das pendências são correlacionadas principalmente às documentações das prefeituras municipais que já estão sendo regularizadas e com isso temos a expectativa de que até o final desse mês de março todos os equipamentos sejam entregues. Acima de tudo uma importância muito grande pelo desenvolvimento dos municípios goianos e acima de tudo pela manutenção e preservação das estradas dentro do projeto de patrulha mecanizada. A seguir, em homenagem ao Dia da Mulher, que foi na última semana, nós vamos mostrar a história de duas mulheres que são apaixonadas pela vida no campo. Uma é produtora de leite em Bela Vista de Goiás, a outra é presidente do Sindicato Rural de Itaberaí e também trabalha com pecuária e agricultura. Não vai perder, é já já! Já voltamos com o AgroRecord. E o tradicional comércio às margens da BR-153 em Teresópolis atrai turistas e passageiros que viajam pela rodovia. As barraquinhas vendem frutas e produtos da roça. Não tem quem não goste. É comum encontrar nas rodovias de todo o Brasil barraquinhas onde se vende produtos regionais. Na BR-153, na altura da pequena cidade de Teresópolis de Goiás, é o que mais tem. Há mais de 20 anos, a dona Domingas vende frutas na beira da estrada. É porque não tinha nada para fazer e aí eu falei, ah, eu vou ter que me virar, né, fazer alguma coisa. Aí eu coloquei umas frutas para vender e disse aí eu estou até hoje. Tinha que sustentar a família, né? Sustentar nove filhos. E aí eu estou aqui até hoje. Para aumentar a variedade de produtos, ela também assa milho na churrasqueira para vender mais tarde. No trecho movimentado da rodovia, muitos encontraram uma oportunidade, uma alternativa ao desemprego. Aqui nesta banca mesmo, olha só, cajamanga, abacate, mais cajamanga que verde ou de vez, como a gente fala aqui em Goiás, para comer com sal. Quem vende é a dona Patrícia. Como é que a senhora começou? Eu vim através de amigos, né? Que falaram que estava bom para vender e eu vim vender. E a mercadoria, como é que vocês conseguem? Como que vocês compram a mercadoria para revender aqui na rodovia? Quando não passa a gente vendendo, meu esposo busca nas fazendas aqui perto. Geleias, pimentas, doces, conservas, artesanato. Até kit para fazer aquela feijoada no sábado. Ou frango caipira para o almoção de domingo. Para cozinhar, tem todo tipo de panelas também. Tradição que segue firme com o passar dos anos. Seu Edson, o seu pai veio para cá trabalhando na construção da rodovia? Rodovia. Na época do 9 e 10, trabalharam aqui na BR. Fazendo a picada 1 para fazer a BR. E o senhor nasceu aqui? Nasceu aqui. Com 64 anos, passaram para 65, nascido aqui em Teresópolis. O povo gosta da tradição das barracas, né? É, quando era de paia, tudo, a gente tinha mais freguesia, tinha mais movimento. Aí depois passou a venaria, aí afastou o povo mais das barracas. Mas a tradição era quando era barraquinha, que o povo já chamava barraca. Mas agora hoje não, hoje já é tudo na venaria, o povo afasta mais. Porque tem shopping, tem tudo, tem mercado, né? Aí o povo não quer saber disso aqui, ele quer saber que nós ainda estamos na tradição ainda. O senhor mantém, além da tradição dos produtos, mantém a tradição na sua barraca também? Na barraca já vem de paia, de plástico. E estou vendendo banana, vendo polvilho, vendo doce, tudo aqui na mesma época, mesma coisa quando era de primeira. Luiz Gonzaga, o Gonzagão, grande cantor nordestino, o rei do baião. Aqui em Teresópolis tem muitas pessoas que vieram desta região do país. Daí a ideia de um barraqueiro que resolveu fazer a sua barraca temática do Nordeste. Olha só, quanta coisa diferente, quantas especiarias. Como é que é? O que tem pra gente aqui? Vai mostrando, fica de frente pra câmera. Lá, a gente tem a tapioca, temos também o tareco, né, que é original. Tem uma bolachinha, bolachinha doce também. Ah, uma bolachinha, legal. Esse é o chapéuzinho do vaqueiro. O vaqueiro cearense, né, que usa muito. Que delícia, hein? Não tem quem não dê uma paradinha lá, né? É o requeijão que tem por lá, gente. Gente, essa campanha do Cicobi que tá dando o que falar, que até eu tô de olho, viu? A campanha Cicobi Cap Mais, que vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro. Pra participar, basta adquirir um dos produtos na promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais da campanha? Veja agora o vídeo do Cicobi Cap Mais. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros etio sedã e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br Promoção autorizada pela CPL. Número 04-0007-00-2018 Viu só? Você não vai ficar de fora dessa, né? Cicobi Cap Mais. As mulheres ganham menos no campo do que os homens. Mas no que depender de uma produtora de leite em Bela Vista de Goiás, esta realidade está mudando. Ela administra a fazenda ao lado do marido e garante que nunca sofreu preconceito por ser mulher. Nós vamos ver agora na reportagem do Carlos Magno. Luara está na atividade leiteira desde que se entende por gente. Aliás, até antes. A família dela está no ramo há quase 100 anos. O leite corre no sangue. Vem de sangue é leite. Do meu avô e do meu pai, né? Então, pelo lado do meu pai, sempre foi leite, né? Os tios, todo mundo na atividade. A empresária entrou para o negócio da família há 20 anos, mas esteve sempre envolvida nesse ambiente. Eu cresci no meio rural, né? Sou neta de produtor de leite, filha, né? Meu pai sempre produziu leite. Quando eu me casei, aí a gente veio morar na fazenda e, assim, meu esposo, né? Gostava muito, apaixonado pela atividade, né? E assim, desde então a gente está envolvido na atividade, né? Leite. Hoje a produção é toda mecanizada. 130 vacas rendem 3.700 litros por dia. Mas nem sempre foi assim. Já houve tempos de vacas magras. Luara é sócia do marido na produção do leite em Bela Vista, a 50 quilômetros de Goiânia. Ela nunca sentiu qualquer diferença na relação com os empregados por ser mulher. Lida bem, eu acho que não tem problema com ninguém. É tranquilo. Pelo menos aqui dentro, nunca teve problema nenhum. A empresária faz parte de uma espécie de invasão de mulheres no meio rural. Há pouco mais de cinco anos, o percentual feminino na administração de propriedades rurais era de apenas 10%. Hoje, de cada três fazendas, uma tem mulher no comando e noutras funções também. Como a gente vive no meio, a gente acaba conhecendo muita gente e a mulher tem que ser despontado na frente da atividade. Tem muitas gerentes de fazendas, tem próprios proprietários que estão à frente. E a gente percebe também uma mudança da mentalidade. E as mulheres têm se despontado nisso. Várias veterinárias, tecnistas e gestoras mesmo, à frente da atividade. Também tiram leite, coisa que só homem fazia. A mulher é mais cuidadosa, mais delicada no trato com os animais e na questão de higiene também. Apesar dos avanços, as mulheres ainda ganham menos no campo ou fora dele do que os homens. Mas se depender da produtora de Bela Vista, trabalho, renda e decisões divididas ficariam melhor para todos. Aqui tudo é em comum acordo. Nenhuma decisão é tomada por um só, ou por mim ou pelo Sandra. A gente sempre está conversando, está trocando ideia, né? Então, assim, é uma gestão em conjunto, né? A empresária fez por onde crescer. Deixou a fazenda para viver em Goiânia. Para curtir a cidade grande? Que nada! Foi para a universidade cursar administração. Te dá base, né? Porque hoje a fazenda deixou de ser, como diz, só um meio de vida. É uma empresa, né? Então você tem que, como diz, entender a parte técnica e entender a parte gerencial, né? Mulheres com instrução no agronegócio chegam a ganhar 154% a mais do que as que não estudaram. E Luara ainda quer aprender mais. Agora, em maio, nós vamos estar começando um MDA, né? Na área de gestão da atividade, né? Leiteira mesmo, bem específico, né? Para estar melhorando a atividade, né? Crescer, produzir, oferecer emprego e renda, ganhar dinheiro. Tudo muito bom. Melhor ainda se você puder fazer tudo isso no cenário que ama desde... Desde sempre. Perto da natureza, perto dos animais, né? Você se sente como diz, mais perto de Deus, né? Então, assim, se acordar com a sirema cantando, né? Poder sentar e ver, né? A gente tem a oportunidade de contemplar, assim, o céu, a chuva, o dia de sol quente. Então, assim, tudo você tem a oportunidade, né? Histórias assim como a da Luara nos enchem de orgulho de ser mulher, né? Nós comemoramos na última semana o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio a Mônica Maier. Ela é presidente do Sindicato Rural de Itaberaí. A Mônica é de uma família que sempre trabalhou com agricultura e pecuária. E tem uma história parecida com a da Luara, né, Mônica? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Feliz Dia da Mulher atrasada pra você, mas mesmo assim... A nós, obrigada. Desde sempre na área rural? Desde sempre. Já saí da maternidade e fui direto pro campo, né? Prova disso é essa foto, né? Exatamente. Galinha maior que você. Então, é uma paixão que veio desde criança, né? Isso já é um estímulo que veio da minha mãe, que também é uma mulher fantástica, né? Que sempre me ensinou esse carinho por animais, esse cuidado, tá vendo? Esse bezerro tava com as pernas quebradas, eu mesma engessava. Esse é o meu búfalo, né? São animais vistos, assim, muito bravos, né? Então, assim, a gente, com essa delicadeza feminina, a gente consegue adoçar esses animais, né? Minha Potra, que eu crio desde criança, é um programa que eu desenvolvo em Taberaí, a ecoterapia, né? Que trabalha com pessoas deficientes em cima do cavalo, que também envolve animais. E a paixão sempre por gado, né? A atividade leiteira é bem o que eu gosto de fazer. Você tá bem à vontade aí, né? É minha família, né? É minha família, tá? Falando em ficar à vontade, como é que você se sente estando à frente do sindicato rural? Você está num meio que praticamente é todo masculino, tem muitos homens. Como é que é a sua voz de comando com eles? Como é que você lida com isso? Então, eu desde os 32 anos, né? Estou à frente do sindicato rural. É uma classe ainda representada basicamente pelo público masculino, mas tem sido bem aceito. A gente tem essa delicadeza de lidar com as pessoas, né? De fazer a gestão de recursos humanos dentro da entidade representada por homens, mas tem sido muito bem aceito. Ainda tem os preconceitos, sim, que devem ser combatidos, né? A própria classe rural, os produtores, quando tem filha, sempre incentivavam a estudar mais para o lado da saúde, as atas humanas. Mas hoje tem se percebido essa mudança, né? Nesses cenários. Mulheres estão cada vez mais presentes nos cursos de agrárias, né? E está fazendo isso com bastante excelência. Exemplo disso mesmo, eu falo a criação leiteira, onde eu estou inserida desde criança. Eu gosto muito quando tem a presença feminina, né? Os animais, os bezerros. A mulher, ela tem aquele instinto materno que o homem não tem. Então, quando o animal, ele começa a ficar com algum problema de saúde, a mulher consegue... E mais sensibilidade para ver. Exato. Ela consegue identificar isso com mais rapidez. Mônica, e os desafios? Quais são os desafios que você acha que as mulheres encontram nesse meio que você está? Ainda existe a discriminação, né? Eu mesma já fui alvo de algum preconceito, né? Eu estava lá no meio do curral, trabalhando com os animais. Eu sou responsável pela vacinação da fazenda. E chegou um comprador de tourinhos. Falei, o que essa mulher está fazendo lá no curral, né? Tira ela da linha que não é ambiente de uma Barbie, tá? Mas dá para vestir rosa, batom vermelho, ver uma Barbie e trabalhar com agronegócio, desenvolver todas as funções que um homem desenvolve, né? Com certeza. E a gente faz isso com grande mais... Deixa um recado para as mulheres que estão assistindo a gente, para encorajá-las. Com certeza, Juliana. Eu queria deixar para as mulheres que quando vocês passarem por situações de preconceito, que vocês mostrem sua força, que vocês mostrem sua garra, que vocês são capazes e que vocês conseguem fazer a diferença também no mundo do agronegócio. Ah, que bacana. Bela mensagem. Tudo de bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada por ter vindo aqui ao AgroRecord. Tudo de bom, tá? Obrigada. Vou deixar a nossa Barbie aqui agora para mostrar um vídeo para você. Nós recebemos um vídeo de uma mulher que gosta de montaria e faz acrobacias no cavalo. Essa eu também quero ver. Deixa eu assistir com vocês. Olha só. Olha só, tá vendo? Acho que a Mônica consegue fazer isso aí. Eu já não sei se faço, hein, gente? Acho que eu não faço isso daí, não. Mas eu acho que esse vídeo representa bem a força que nós, mulheres, temos dentro do agronegócio também. A força e o equilíbrio que a gente tem, porque às vezes as mulheres elas precisam estar em cima de um cavalo e precisam estar cuidando de casa, cuidando do marido, estudando, cuidando dos filhos. Então é o equilíbrio que a mulherada precisa ter, viu? Você gostou desse vídeo? Você que está assistindo a gente também pode sugerir pautas e vídeos e enviar para a gente para o nosso WhatsApp. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal lá no YouTube. Os programas que você perdeu estão lá. youtube.com.br E aproveite, já se inscreva lá no nosso canal. Nos acompanhe também pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Foi um prazer dividir o final de semana com você. Obrigada pela companhia e eu te espero na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!